Bora pra análise, sem spoilers, do filme Halloween Ends. E esse é o novo filme distribuído pelo Universal Pictures, que estreia agora dia 13 de outubro nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais, a gente tem Instagram, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E lembrem também de dar like nesse vídeo e quero lembrar vocês também que vocês podem ser membros apoiadores aqui do Budog Nerd e com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal. E esse aqui é o novo filme aqui da franquia Halloween, que a gente curte bastante. E todos os elementos aqui de um filme slasher estão aqui, isso me agrada bastante. Bom, esse é um filme bem violento ali, com cenas bem chocantes até, aquele clima de Halloween na cidade, com cenas de perseguição o tempo inteiro. Na minha opinião, o maior problema aqui desse filme é que ele ignora muitos fatos que aconteceram aqui na história dos personagens. É, a gente tem aquela situação com vários personagens, um desconfiando do outro, desconfiando das intenções uns dos outros, sendo que eles já viveram várias histórias juntos anteriormente. É, fica um pouco daquela sensação de personagem burro fazendo burrice. Bom, e eu confesso que eu adoro ver o Mike Myers em ação, por mais esquisito que isso pareça, né? Então às vezes a gente fica com uma vontade de ver um pouco mais ele em ação, o filme meio que deixa ele num pedestal separado assim, e a gente não vê ele tanto em ação quanto a gente gostaria. É, logo no começo ele tá um pouquinho nerfado assim, aí depois quando engrena também, uuuuh, sai da frente. Ó, a própria Laurie também, né, que é a personagem principal aqui dos filmes, a gente queria ver um pouco mais dela em ação, porque ela realmente é um elemento central na história aqui. E ela fica um pouco escanteada aqui, tem outros personagens que ganham um papel mais relevante, a não ser lá no ato final, quando realmente ela vai ter uma ação mais importante. E tem alguns personagens também que começam o filme se comportando de uma maneira, e lá pelas tantas, repentinamente, acaba mudando completamente de personalidade. Então acaba que fica assim a construção um pouquinho rápida. É, o filme até tenta aprofundar um pouco algumas personalidades aqui, mas a gente fica com a sensação que é tudo muito superficial com relação ao desenvolvimento desses personagens. É, eu não acho a história em si desse Halloween a parte mais forte. Na minha opinião, aqui as partes de ataque, de susto, ambientação, a violência em si, que causam muito impacto, na minha opinião essas, são realmente as partes mais interessantes. É, a própria introdução do filme eu gostei bastante ali. Eu não vou comentar muito aqui pra não dar spoilers, mas a gente já ficou com um gostinho daquilo que teria por vir aqui no filme. E o final é extremamente épico também pra quem é fã de Halloween. E com tantos filmes aqui da franquia com o nome de A Vingança, A Última Vingança, O Retorno, eu não duvido que voltem a fazer outros Halloween aí, com outros personagens, até porque assim, a temática em si é bem rica. Até porque a mensagem que o filme desenvolve bastante ali, é que o mal ele perdura. Aqui a gente vê bastante o Mike Myers como a encarnação do mal, mas o mal ele é maior ainda do que o Mike Myers. O mal é algo que se esconde, às vezes, em lugares onde a gente menos espera. O filme mostra, inclusive, que a cidade de Haddonfield, ali onde eles moram, realmente tá repleta de mal, de pessoas más, de rechaçamento, de violência. Não é só o Mike Myers, apesar de que ele é um grande símbolo dessa maldade. Bom, e a direção e o roteiro também são do David Gordon Green, que dirigiu ali o Halloween de 2018 e o Halloween Kills. E a gente tem o mesmo padrão ali de filmagem, de tria sonora, de efeitos, ambientação, inclusive todos os sustos e as cenas em si impactantes. É, no geral, as cenas de terror, elas funcionam bastante. O diretor consegue construir aquela ambientação. Os próprios jumpscares, assim, eu vi que muita gente no cinema realmente foi pega ali pelos jumpscares. E alguns elementos de filmes de terror que sempre funcionaram em Halloween, aqui funcionam também. É aquela faca que tá em cima da mesa e, de repente, na cena seguinte, ela, por algum motivo, ela sumiu. Aquela porta que tá entreaberta, uma sombra estreita. Então, tudo isso é muito trabalhado aqui no filme. E olha que eu achei esse filme aqui mais violento do que os outros. Eu realmente achei que tem algumas cenas bem chocantes mesmo. E a classificação indicativa aqui desse filme é 18 anos. Bom, e sobre o elenco, né? A Jamie Lee Curtis tá bem, né? Apesar do roteiro não favorecer muito ela, ela tá bem aqui, aquela personagem que a gente adora assistir. E, de maneira geral, o elenco também tá bem. Eu, sinceramente, adoro filmes desse tipo. Me faz voltar ali aos anos 90, que tinha muito esse estilo slasher. Eu me diverti demais assistindo, mesmo achando que o roteiro, às vezes, dá uma viajada louca. Bom, então a nossa nota final pro filme Halloween Ends é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!